Vem aí trazer esse primeiro ponto, porém, vai desistir uma jornada aqui até chegar a abrir um empate contra a equipe da Tropicals. E por falar em Tropicals, muda um pouco sua estratégia, não tentam ir para o ponto A, vão tentar. E agora para esse ponto B, com uma entrada conjunta nas duas regiões. Bem ali. E o Vini pode lançar ali para tentar expotar o jogador. O Froguinho está bem na equipe ali. Vai quebrar? Caralho, eu gostei. Excelente, eu gostei. Agora, tomar Celeste para fechar e deixar a passagem tranquila. Chega rápido o Xenon. Enquanto isso, tem granitos em diária para evitar um pouco do avanço. Os cliques também do Luxeira através dessa passagem para não deixar com que passe. Os jogadores, o Mendes tentou fazer aquele spray leve, não consegue expotar ninguém. Está difícil para a equipe da TBK recuperar. É, porque tem um operator na mão do Luxeira. Esse retake pode ser muito mais complicado. Já pode fazer essa daí na tua ranking. O jogadores tem três smokes na mão do Luxeira. 2-0 Real Madrid já? É Real Madrid quem mesmo?